Só que minha roupa é escura, né? Você vai sujar tudo de pelo. Posso, eu posso trabalhar? Obrigado. Olá, eu sou o Rafa Pinheiro e eu quero conversar com vocês hoje sobre financiamento coletivo, sobre Airbnb e como que as duas coisas são assustadoramente parecidas, como as duas estão passando por crises, 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 são crises mesmo, totais assim, e como que entender melhor sobre um vai te ajudar a entender melhor sobre o outro. A gente vai definir e entender o que é Airbnb, definir e entender o que é financiamento coletivo e, por fim, entender como que as duas coisas estão muito relacionadas e entender soluções para um pode te ajudar a entender soluções para o outro. Afinal de contas, os dois são soluções desse capitalismo de plataforma que existe hoje em dia e que fez muito sucesso e que agora está passando por um momento delicado. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Rafa Pinheiro, sou artista, sou autor, sou professor de desenho, de quadrinhos, de roteiro, de cenário. Eu tenho uma escola de quadrinhos e narrativa chamada INCO, que matrículas abrem em dezembro, então fique ligado aí. E estou aqui falando sobre Airbnb e sobre financiamento coletivo porque eu estou prestes a viajar agora em janeiro e vou ficar em Airbnbs e eu tenho um projeto de um livro novo que está no Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo no Brasil. Você pode apoiar, olha só que curioso, o link está na descrição. E eu estou vivendo o drama tanto do Catarse, do financiamento coletivo, quanto do Airbnb nessas minhas viagens que eu estou reservando lugares aí. E eu fazia as reservas, caiu a ficha de que, cara, são as mesmas situações, eles estão passando pelos mesmos problemas, pelos mesmos desafios e eu acredito que a gente tenha as mesmas soluções para as duas coisas. Sem mais delongas, então, vamos para a primeira parte, que é entender o que é Airbnb. O Airbnb nasceu em 2007, quando dois americanos descobriram que eles podiam alugar um quartinho com um colchão de ar para hospedar uma pessoa. E eles pensaram, e se isso fosse uma plataforma? Se a gente pudesse fazer com que as pessoas alugassem o seu quartinho sobrando, sua cama sobrando, um sofazinho para abrigar pessoas? E isso faria com que as pessoas tivessem mais trocas, né? Então, ao invés de eu pegar um hotel, que é meio impessoal e tem serviço de quarto e eu não conheço ninguém, não, eu fico na casa de uma pessoa, uma pessoa de verdade ali, que vai trocar ideia comigo, que vai ter uma cozinha para eu poder fazer uma comidinha ali, que a gente vai conhecer os costumes locais quando estiver viajando, o que é super interessante, né? E deu muito certo. Começou a ideia em 2007, né? Mas eles começaram a lançar a plataforma mesmo em 2008, e em pouco tempo começou a crescer, crescer, crescer. Hoje em dia, o Airbnb vale mais do que as redes hoteleiras gigantes, tipo o Hilton, sabe? Os caras são muito enormes, já foram mais de um bilhão de hóspedes usando a plataforma, é absurdo, é enorme. Porque é vantagem para todo mundo, né? É vantagem para o hóspede, que está indo e está pagando mais barato, porque não é um hotel, não tem os serviços de um hotel, é só uma cama com acesso ali à casa da pessoa. Então, ela pode talvez cozinhar direto, não tem que pagar por comida na rua, ela pode lavar roupa, porque tem uma lavanderia em casa. E como eu falei, tem acesso a conversar com o local, o que pode ser interessante, dependendo de quem você é e como você gosta de viajar. E é bom para quem está hospedando, porque, porra, o cara está com um quarto parado lá, ou com uma cama sobrando, ou a pessoa é meio solitária, ela quer conhecer gente, quer trocar ideia. Então, você ganha um dinheirinho extra, o que é excelente, todo mundo ganha. É um modelo de negócio que, quando foi lançado, parecia não ter como dar errado, e continuou crescendo, 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 até que não deu tão certo assim. E eles conseguiram, hoje em dia, deixar insatisfeitos os hóspedes, os hospedeiros, o poder público, a comunidade, né, do local que mora na cidade. Todo mundo está de saco cheio do Airbnb, e eu vou explicar para vocês porquê na sequência. Com isso, a gente precisa entender agora o que é financiamento coletivo. Pois é, financiamento coletivo é a ideia de que eu tenho um projeto, tá? Eu quero fazer um projeto, só que eu não tenho grana para fazer esse projeto. Por exemplo, eu quero lançar um quadrinho. Olha aí, olha aí, quem pegou, pegou. O link está na descrição. Mas eu quero lançar um quadrinho. Eu preciso de 15 mil para lançar esse quadrinho, porque eu preciso imprimir o livro, eu preciso mandar o livro para as pessoas, eu preciso pagar um revisor, eu preciso pagar uma diagramação e tudo mais. Eu não tenho esse dinheiro, mas eu posso botar na internet, né? E falar assim, gente, eu preciso de 15 mil para fazer esse livro. Quem quiser me ajudar, coloca um dinheirinho aqui, e quem me ajudar, ao conseguir essa grana, vai ganhar uma recompensa, né? Vai ser recompensado por ter me ajudado, preferencialmente ganhando um livro. As pessoas na internet falam, olha que livro legal, que proposta legal, já sei, vou apoiar. A pessoa vai lá, bota um dinheirinho, e todo mundo faz isso, essa pessoa consegue arrecadar a grana que ela precisava, e ela agora pode publicar o livro, graças a um financiamento que não foi de uma empresa, de um banco, de um governo, foi um financiamento das pessoas, um financiamento coletivo. É um modelo de negócio sensacional. Por quê? Porque pessoas que não tinham condição de alcançar um financiamento, que estavam começando, né? Pessoas iniciantes, no que quer que seja, podem se colocar ali e falar, gente, eu tenho um projeto, será que ele dá certo? E testar possibilidades, né? E projetos realmente incríveis saíram daí. Porque você pode criar coisas sem essa necessidade de dar certo. Porque se der errado, só, ah, beleza, não deu certo, a minha ideia não era tão boa assim. Mas se der certo, a coisa pode vingar, pode fazer um sucesso enorme. Você não precisa do aval de alguém grande, de um financiador, de uma empresa, de um capital, de fora. O capital é feito pelas pessoas que te ajudaram, entendeu? Além disso, você cria uma rede de comunidade muito incrível. Porque as pessoas que ajudaram no projeto, que foram apoiadores do projeto, vão depois que a coisa sair, se ela der certo, falar, cara, não. Eu tava lá, eu ajudei, aquilo ali é parte minha também, sabe? Então você cria uma relação muito próxima entre o autor, o criador daquilo ali, e os apoiadores. Eu tô dando exemplo de quadrinho porque eu faço quadrinho, e eu tenho um agora que está em pensamento coletivo nesse momento, como eu falei, o link tá na bio. Mas isso serve também pra qualquer coisa, serve pra invenção. O cara quer inventar um tipo novo de relógio, ou um tipo novo de carro, ou, sei lá, fazer uma música pra publicar um álbum de uma banda. E às vezes é uma coisa mais humanitária também, né? Porque também funciona nesse formato. Então às vezes é pra construir casas numa zona que não tem acesso a água potável, ou então é pra, sei lá, ajudar crianças com câncer. É um sistema, né? Uma plataforma onde a pessoa olha e fala, nossa, essa causa aqui é muito legal. Vou lá apoiar aquela causa. E isso dá certo, né? É um modelo de negócio que é super interessante, tanto que começou também nessa mesma época, porque a ideia de você juntar grana através de uma ação como essa é muito antiga, né? Mas em 2008, 2009, lançaram duas plataformas na internet, o Indiegogo e o Kickstarter nos Estados Unidos, que era exatamente o que eu descrevi aqui. Era uma plataforma que tinha um projeto que você colocava lá e que você podia dar dinheiro e o quanto você dava de dinheiro dava uma recompensa pra você. Então se você der X reais, você ganha isso aqui de presente. Se você der Y, você ganha aquilo ali de presente. Então você cria essa relação de recompensa pelo apoio. Não é só um apoio de caridade, é também um apoio pra você financiar um projeto e você vai ser beneficiado com isso. Aos pouquinhos foram nascendo outras plataformas com formatos parecidos, mas não exatamente iguais, como o Patreon, que funciona com doações regulares e não uma doação de uma vez só. E também surgiu no Brasil as nossas versões. Então a gente aqui tem o Catarse, a gente tem o Vaquinha, a gente tem o Apoia-se, tem várias alternativas como essa. O Catarse sendo a mais famosa, pelo menos na galera da arte, porque quadrinhos se fazem no Catarse. O Catarse conseguiu estabelecer esse monopólio de que se faz quadrinho no Catarse. E tem muito projeto de quadrinho no Catarse, todo ano tem um monte, inclusive agora está com um monte por conta da CCXP, que é no final do ano, e que um monte de gente vai lançar quadrinho lá e pra conseguir o dinheiro pra lançar o quadrinho, faz o Catarse, como é o meu caso, olha só. Mas é um formato que, apesar de super interessante, super incrível, que deu certo por muito tempo, tem seus problemas também. E que chegou o momento da gente falar um pouquinho sobre eles e como que os problemas do Catarse e os problemas do Airbnb são o mesmo problema? Talvez. Se liga. Beleza, então o que aconteceu com o Airbnb e com o Catarse barra financiamento coletivo de forma geral? O Airbnb foi o seguinte, como era muito conveniente pras pessoas que estavam abrigando outras pessoas abrigar outras pessoas, começaram a tratar isso não só como um um dinheirinho extra, como uma graninha que você faz com um quarto que está parado, ou com a cama que está sobrando. Começaram a comprar casas ou até alugar casas para o propósito de alugar para o Airbnb. Então, pessoas começaram a não só mais ser hospedeiros, mas ser locatários mesmo, sabe? Então, tratar isso como um negócio virou uma indústria que não era mais só o cara ajudando um amiguinho para conhecer uma pessoa do local, não. Você alugava casas inteiras. Isso é vantagem para famílias, por exemplo, né? Então, vamos supor, uma família com filhos. Você não quer ir para um hotel porque tem que pagar mais de um quarto uma casa como essa para você alugar casa e você vai ter uma casa longe de casa. Você vai ter uma cozinha, uma lavanderia. Então, faz sentido para uma família alugar dessa maneira. Show de bola. Também é bom para grupos de amigos. Então, grupos de amigos que ao invés de ter que alugar vários quartos em um hotel e ter que alinhar as reservas e tudo mais, não, eles pegam uma casa que às vezes é cara porque é a casa inteira, mas eles racham em um monte de gente e fica um monte de gente no sofá, na cama, no chão. Dão o seu jeito. Então, é muito vantagem para todo mundo que está alugando. E para quem está recebendo a grana, para quem está hospedando, também é ótimo porque se torna um modelo de negócio mesmo. Então, as pessoas que estão ali agora vivem disso. Você não está mais alugando no cantinho enquanto você tem um trabalho. Você agora vive de gerenciar essas suas casas que você tem ou uma casa ou duas casas ou você constrói uma casa com vários quartos para fazer isso, o que é meio que a definição de um hotel. O que aconteceu foi o seguinte. Enquanto o Airbnb se aproximava de um hotel, os hotéis se aproximaram do Airbnb porque eles viram que dava para fazer opções mais baratas, opções mais flexíveis como o Airbnb que as pessoas buscam. Então, o serviço do hotel melhorou ou diversificou pelo menos enquanto o Airbnb começou a se tornar mais e mais hoteleiro porque as pessoas que vão no Airbnb e elas alugam a casa para um fim de semana, por exemplo. E se você vai alugar logo depois, no dia seguinte, tem que limpar aquela casa porque você não sabe se o hóspede deixou ela direitinho. Então, você começa a ter que pagar alguém para fazer isso que é um serviço de quarto. Então, o Airbnb se tornou um hotel e o hotel se tornou um Airbnb. Isso deixou todo mundo irritado porque o preço começou a subir, então quem estava alugando não tinha mais vantagem. Quem está fornecendo a casa, fornecendo o quarto, agora tem que trabalhar como se fosse um hotel, porque senão não funciona, se não há problema com os hóspedes e tudo mais. E mais do que isso, a comunidade ao redor não está muito satisfeita. Na verdade, está bem satisfeita. Por quê? Imagina Veneza. Veneza é uma cidade linda na Itália, dos barquinhos, gôndola, pá. É um lugar que a cidade de Veneza não é só as ilhas em Inês, não é aquela parte só, aquela ali é a parte histórica, tem mais Veneza para fora. Só que ali é onde todo mundo visita, ali é a parte turística. E todo mundo quer ficar ali quando vier visitar Veneza, inclusive quando eu fui, eu fiquei nessa parte. O que faz sentido, então? Ao invés de alguém morar lá, as pessoas, todo mundo vai alugar para o Airbnb. Porque é muita vantagem, é muito mais vantajoso para o cara alugar aquilo ali assim do que morar ali. Então, o que aconteceu? O esvaziamento das regiões turísticas do mundo inteiro, e Veneza é um exemplo muito icônico, onde ninguém mais mora na região central de Veneza. Central, no caso, as ilhas, né? Porque é tudo aluguel para turista. Então, é tudo fake. Quem está ali trabalhando, fazendo as coisas, é só trabalhando para turistas. Não tem mais serviço ou cultura ou economia local. É só turismo. Inclusive, vários países estão passando leis, sancionando soluções para isso, porque é um problema, né? As cidades estão perdendo suas características culturais porque elas estão virando exclusivamente turísticas. E isso também dá problema para quem está alugando, porque aí agora é o governo enchendo o seu saco e taxando você e multando você. Você tem que seguir várias legislações, quase como o quê? Um hotel. Então, em resumo, o Airbnb, que era para ser uma alternativa mais barata, mais humana para essa coisa de viajar e tudo mais, se tornou um tipo de hotel. Ele acabou se transformando no que ele estava tentando não combater, porque não é que ele era contra a rede hoteleira, mas ele estava tendo alternativa. Então, ele era uma alternativa diferente e com o tempo ele acabou meio que ficando uma coisa só. Ele é agora um tipo de hotel, tanto que quando você vai procurar passagem, você procura no Airbnb, no Booking, enfim, só a mesma coisa, dá no mesmo. E não era assim, não era assim. Quando eu viajava de Airbnb, quando eu estava morando na Europa lá em 2014, 2015, era outra parada. Eu olhava o Airbnb porque era outra experiência, porque de fato eram pessoas alugando quartos. Agora não é mais. Tenta entrar no Airbnb. Olha lá como é que é hoje. Hoje em dia a gente tem super host no Airbnb. Então, o cara tem várias casas, vários apartamentos e ele tornou aquilo um negócio, uma indústria. O capitalismo entendeu que aquilo dá dinheiro, que é muito mais vantajoso você alugar por curta temporada, que a gente chama isso, o Airbnb acaba sendo um aluguel de curta temporada, do que você alugar para um aluguel normal. Porque, pensa só, se eu faço o dinheiro que eu alugo por dia, eu não consigo fazer isso alugando um contrato de um ano, por exemplo. Então, é muito mais vantagem eu alugar nem que seja só fim de semana, mas todo fim de semana, do que eu alugar para alguém que de fato moraria lá. E isso é ruim para a cidade também. Por quê? Porque os preços de aluguel sobem. Ninguém mais quer alugar. Todo mundo agora só quer fazer Airbnb. Então, as cidades estão ficando cada vez mais difíceis de morar. Mas é o motivo pelo qual as pessoas que moram na cidade saem dali para abrir espaço para o Airbnb. Então, o Airbnb está destruindo a economia das cidades, especialmente das cidades turísticas. E aí, a gente chega no financiamento coletivo. E aqui eu vou falar de financiamento coletivo não necessariamente do financiamento coletivo geral, mas do financiamento coletivo para quadrinhos, que é o meu caso, que é o que eu entendo de fato. Eu já fiz quase 10 campanhas de financiamento coletivo no Catarse. Já publiquei um monte de livros pelo Catarse. Quase todos os outros livros, inclusive, foram feitos via Catarse. Caso vocês não conheçam, o link está aqui embaixo para conhecer. E eu estou com um livro agora, é o Mago e a Tempestade, que é o meu lançamento da CESP esse ano, que está em campanha ainda. Dá para apoiar. Tem mais alguns diazinhos só, é até dia 31. Dá para apoiar ainda. Entra lá. Mas qual que é o lance do quadrinho, então? Eu vou falar de quadrinho, e aí, se você conhece o sistema de financiamento coletivo para outros tipos de produtos ou serviços, você tenta extrapolar aí. Eu vou falar do que eu entendo para não também falar besteira. Como é que começou? Lá em 2010, 2011, mais ou menos, começaram a aparecer projetos de financiamento coletivo de quadrinhos. Eu vou falar do Catarse aqui, porque o Catarse é o maior, a maior plataforma de financiamento coletivo de quadrinhos do Brasil. Então, eu vou usar a Catarse como equivalente a financiamento coletivo, mas entendo que eu estou falando de forma mais generalista do que necessariamente do Catarse, tá? Mas beleza. No Catarse, começaram a surgir projetos, então, um cara botava lá e falava, ó, se eu quero fazer esse quadrinho aqui, eu preciso tanto de dinheiro, e dêem dinheiro. Eles davam dinheiro e funcionava. Inclusive, o Denis, que é professor do INCO, lá comigo, meu parceiro, foi um dos primeiros projetos a dar super certo lá no Catarse. E com o Bela Dona, que foi um projeto maneiríssimo, o Bela Dona, inclusive, é bem legal. E funcionava porque era um lugar para o independente. Então, o artista, que não tinha como ter acesso a uma editora, que não tinha como bancar uma tiragem, uma publicação autoral, lá tinha. Porque ele juntava grana e publicava sozinho. Então, a autopublicação foi uma coisa que começou a acontecer para valer, né, com qualidade de mercado por causa do Catarse. Porque as pessoas tinham como publicar um quadrinho igual uma editora. Isso tem a ver com outros fatores também, como, por exemplo, as gráficas começarem a possibilitar um preço mais acessível, tiragens menores, antigamente eram tiragens muito grandes, o advento da impressão digital ajudou muito em muitas coisas também. Mas o Catarse surgiu nesses moldes e deu muito certo. Porque, independente, eles tinham espaço para ir lá. E qual que é o lance do Catarse? O Catarse pega 13% do que você arrecada. Então, se você... Então, você vai lançar o livro que vai precisar de 10 mil reais só para facilitar. E desses 10 mil reais, 1.300 reais são do Catarse, o resto é seu. Beleza. Justo, né? Ele está fornecendo um serviço ali, abrindo a plataforma. O Catarse começou a entender que quadrinhos era um potencial cliente para eles, né? Começaram a investir nisso, em publicidade, em divulgar projetos de quadrinhos. Então, por isso que o Catarse virou esse hub de quadrinhos em publicação de pensamento coletivo. Muitos autores começaram a ver, cara, se eu publicar pelo Catarse, eu faço mais dinheiro do que se eu publicar para a editora. Porque a editora, se vocês não sabem, um autor, uma editora, recebe de 8% a 12% do preço de capa para cada livro vendido. Então, se o livro custa 10 reais, 10 reais é complicado. Se o livro custa 50 reais, ele vai ganhar 5 reais a cada livro. Enquanto no Catarse, ele vai ganhar 100% menos 13, ele vai ganhar 87%. É muito mais, é claro, que ele tem que pagar por todos os custos, né? A editora também não é vilã, não, vocês vão entender. Até porque eu trabalho no meu editor, no Inverso do Guará, sigo a gente lá, o meu editor tem que pagar pela impressão, tem que pagar imposto, tem que pagar pelo estoque, tem que pagar pela equipe, pela revisão, pela divulgação, tudo isso. Mas o autor independente, às vezes, não precisa de tudo isso, ou não tem alcance pra precisar de tudo isso, ele faz tudo sozinho, ele paga a tiragem mesmo, com o próprio dinheiro do Catarse, então era muito vantagem, era muito vantagem. Se você quer fazer quadrinho hoje em dia, tá começando agora, se você tem mais, já tem história aí, a editora pode fazer sentido pra você, mas se você tá começando, cara, a editora não é uma vantagem, porque você vai ganhar muito pouco e trabalhar muito. Então, pra quem tá começando, é mais vantagem a gente auto-publicar. Eu falo isso direto, porque você, enfim, vai rodar mais fácil o seu livro. Você não vai ter o alcance de colocar em livrarias, talvez, mas honestamente, não é tanta venda assim que fazem livraria, sendo bem sincero. Mas estou divagando, volto aqui. Então, os atores independentes começaram a publicar no Catarse, porque era o único espaço que eles tinham. E aí, os autores mais consagrados perceberam, pô, isso aí é muito vantagem. E como eu já tenho leitores, eu sou um autor consagrado, não eu, mas assim, o autor consagrado, tá? Então, como eu sou um autor consagrado, eu tenho leitores, eu vou fazer por lá e eu vou conseguir muito mais apoios. E, de fato, conseguia. Então, tem projetos no Catarse de quadrinhos que conseguiram muito dinheiro, muito dinheiro, inclusive mais de milhão, assim. E foi por conta disso, Porque o Catarse é essa plataforma agregadora, o cara já tem leitores, já tem público, já tem uma história aí, ele chama a gente para o Catarse e funciona. É quase uma pré-venda, né? Porque o cara sabe que o livro vai sair. O Catarse, de novo, estou usando o Catarse como o termo mais simples para financiamento coletivo, mas no Catarse, se o dinheiro não, se você não arrecada a meta final, você não tem o livro. Vamos supor, eu tinha que fazer 15 mil, e eu consegui só 13 mil no final da campanha, o Catarse mandou um e-mail para mim falando assim, ó, aquele abraço, próxima vez você contenta de novo, o dinheiro vai voltar para as pessoas, e eu não ganho nada. Então, você só consegue fazer o livro se você conseguir os apoios. Isso é um ponto. Já o cara que já é famoso, ele vai conseguir os apoios, ele sabe disso. Ele está usando o Catarse mais para se divulgar e para existir na cena, para ele estar lá e falar, nossa, olha só quando eu consegui, fiz tantos por cento, porque uma campanha que dá super certo e faz tipo 500% da meta, você tinha que conseguir 15 mil e consegue 100 mil, pô, isso é muito maneiro para a mídia, para você tirar onda e falar, olha o que eu consegui, olha como eu tenho acesso, olha como meu livro é muito bom. Vira um negócio de marketing de alguma maneira. Então, começou a ficar um pouco mais difícil para os autores independentes competirem na vitrine do Catarse, porque a gente tinha um monte de projetos muito bons, muito bons mesmo, e também a galera independente começou a entender que tinha que subir o nível. Isso, de certa forma, foi positivo, porque se projetos muito bons entram no Catarse, os projetos feiosos que a galera botava, porque botava, porque independente, está começando agora, o cara é novo, às vezes o moleque de 16 anos fazendo um quadrinho pela primeira vez, é feio, mas ele ia começar a ver que para eu ganhar algum espaço aqui, eu tenho que melhorar meu trabalho, então isso é positivo, você incentivava a galera a subir o sarrafo ali e fazer um trabalho melhor. Acontece que quem reparou isso também, quem reparou que o Catarse era muito bom para começar a lançar um livro, foram as editoras, e a editora mudou um pouco a lógica da coisa, porque enquanto o autor independente mais famoso, ele é um autor, se ele pegar o dinheiro ele vai fazer a mesma coisa que o autor menor, ele vai ir na gráfica, rodar o livro, vai correr em evento, vai fazer a mesma coisa que o menor, só que em maior escala. A editora não. A editora, ela tem uma equipe de marketing, a editora tem um designer para fazer a campanha, a editora às vezes tem acesso a fazer um vídeo especial da parada, a editora tem recursos, ela tem condição de fazer coisas maiores, e claro, nem toda editora, a gente sabe que tem editoras pequenas que são quase autores dependentes, a gente sabe disso, mas editoras grandes entraram nesse esquema para fazer isso. E isso começou a criar campanhas que eram muito grandes, muito inchadas e muito profissionais, eu não quero dar a palavra profissional aqui porque não é que as independentes não eram profissionais, mas elas só não tinham esse refinamento todo que o mercado de verdade de publicação normal em livraria tem. As editoras começaram a tomar esse espaço, meio que se apropriar desse espaço, e como o Catarse fazia mais dinheiro com campanhas maiores, deixaram rolar. então hoje em dia a gente tem muito mais campanhas de grandes editoras, editoras que vivem exclusivamente de Catarse, do que autores independentes, o Autor Independente ficou sem espaço para publicar ali porque ele perde na vitrine do Catarse que tem um monte de autores famosos, estrangeiros, publicando coisa gringa, a editora pega um quadrinho gringo que se ele vendesse numa livraria normal, se ele publicasse normal, ia dar certo, ia vender, mas no Catarse ele tem uma pré-venda, porque ele sabe o quanto vai vender antes de fato fazer o livro, porque você consegue arrecadar o dinheiro antes de publicar. Então é quase que um termômetro, esse livro vai vender bem, não vai, vale a pena fazer uma tiragem de tanto ou de tanto, é muito bom para a editora nesse sentido, é até bom demais, e é esse que é o problema, porque o Autor Independente que tinha aquele ali como espaço para ele, para ele poder começar, experimentar, o cara que fazia ali por si só, ele perdeu esse espaço, porque o espaço foi ocupado pelo capitalismo, que viu que aquilo era muito vantagem. Por quê? Porque para você ir numa livraria, a livraria come 50% do seu lucro, isso falando aí como editora, tá? Eu vou vender um livro para a livraria, a livraria vai ficar com metade do preço de capa, então só metade que é minha, aí eu tenho que pagar mais a tiragem, tem que pagar mais o marketing, tem que pagar o estoque, tem que pagar o artista. Então fazendo a conta mesmo na ponta do lápis, a editora ganha menos que o artista, só para vocês ficarem entendendo que, ah não, a editora é vilã, 10% para o artista, ela ganha 4%, geralmente. Quem rouba mesmo o dinheiro é a loja, é a loja, é a Amazon especialmente. Só que no catarse não, no catarse a editora bota o livro lá e se for financiado, ela paga 13% para o catarse, igual o artista. Então para pensar, é muito óbvio que a editora vai fazer o catarse, porque é muita vantagem, ele vai vender o livro e ganhar 87% ao invés de ganhar 50% ou 45%, sabe? É uma conta que não tem nem que pensar, é óbvio que ele vai fazer catarse. E se você é uma pessoa sagaz, você já entendeu onde eu vou chegar com a relação entre as duas coisas, né? Então Airbnb e catarse, as duas coisas estão muito parecidas porque eles tinham um modelo de negócio que era excelente e que priorizava quem estava ou começando no caso do catarse ou quem queria só ganhar um dinheirinho ali com o que já tinha, né? Na sua casa e começou a ser inundado por ou grandes corporações ou pessoas que viram aquilo ali um negócio, uma forma de ganhar muito mais dinheiro do que todo mundo e aí o problema se tornou que esses espaços não são mais um espaço autoral, um espaço da pessoa física. se tornaram espaços de CNPJ, se tornaram espaços de empresas grandes, às vezes predatórias, que querem ocupar aquele espaço ali e expulsaram quem estava fazendo aquilo ali de boa. Então tanto o cara que tinha um quartinho para alugar e precisava de uma grana extra quanto o autor independente que precisava de visibilidade não conseguem mais entrar porque o capitalismo entrou e ocupou aquele espaço, né? Fincou a bandeira ali. Ah, Rafa, muito legal, vários problemas aí, capitalismo, é, beleza. Mas como é que a gente resolve? Então eu queria agora nesse momento propor soluções. Como que a gente pode solucionar tanto a crise do Catarse barra financiamento coletivo quanto a crise do Airbnb? O perfil das plataformas mudou, né? Esse que é o ponto. Começaram de um jeito e ao longo do tempo, não foi uma coisa pensada pelos donos das plataformas, mas ao longo do tempo o uso foi mudando e elas foram se transformando em outras coisas. Então, assim como o Airbnb começou a se tornar mais um hotel, o Catarse começou a se tornar mais uma livraria online. Porque hoje em dia as editoras fazem pré-venda. não é nem mais uma ah, não, se eu não financiar não vai ter livro. Não, vai ter livro sim, o cara vai imprimir aquele livro. Só que ele faz a pré-venda no Catarse porque vai dar visibilidade, vai dar mais dinheiro pra ele. Então o caráter mudou, o caráter mudou e aí eu quero propor uma solução pras duas coisas, tá? Uma solução que ela vai parecer simples, mas ela não é nem um pouco simples de fazer. A solução, na verdade, é, infelizmente, regulação. Não tem como fugir da regulação. E, curiosamente, é mais fácil de implementar essa regulação no Airbnb do que no Catarse. Porque no Airbnb, basta as cidades passarem legislações que vão impedir abuso dessa prática. Então, se eu não me engano, Nova York já tá já tá pensando nisso e não pode mais alugar casas inteiras. Só pode usar o Airbnb com o propósito original que é, de fato, alugar um quartinho, alugar uma cama. Vai ter que ter alguém no governo que vai ficar rodando o Airbnb ali na cidade que ele mora, que ele trabalha procurando quem tá abusando daquele serviço e multando. E multando e multando pra que não aconteça mais. É um jeito de manter o negócio funcionando pra quem, de fato, precisa daquilo, pra quem não tem grana pra ver de outra maneira e pra quem quer ganhar uma grana extra genuinamente alugando o quartinho e sem destruir a economia local, sem destruir a cultura, sem destruir a vida das pessoas que moram ali. Até colocando, talvez, um limite, então, das possibilidades de aluguel nesse bairro. Só tantos por cento podem ser para curto prazo, de até, sei lá, tantos dias, entendeu? Tem regulações possíveis a serem feitas pra isso. Já no Catarse, é um pouquinho mais complicado porque a regulação, assim, envolve menos pessoas, né? Ninguém tá ficando sem lugar pra morar por causa do Catarse. Então, o governo não vai se meter nisso. É uma doação, né? Tecnicamente, o Catarse é uma doação. Ele até na hora do imposto de renda entra como doação. Então, a regulação tinha que vir da plataforma. E eu acho que poderia vir. Eu acho que a plataforma podia regular melhor, né? Ter um espaço, talvez, separar em Catarse de editoras, Catarse de artistas independentes, ou Catarse de grandes, Catarse de pequenos, sei lá, ter algum tipo de lugar onde o independente pudesse ter espaço de novo. Mas eles não fazem isso por um motivo muito simples. O Catarse é uma empresa que quer ganhar dinheiro como qualquer empresa. Não é que eles são vilões. Eles querem ganhar dinheiro e ter um modelo de negócio que dá dinheiro. E ter essas campanhas enormes de grandes editoras dá muito dinheiro pra eles, né? 13% de um milhão é muito mais que 13% de 10, 15 mil. Então, eles querem essas campanhas enormes, sabe? Não tem como eles não quererem mais. Não, não pode mais. Vai poder. Vai poder pra sempre. Então, como eu falei, a solução que eu acho que seria legal é ter uma área separada, né? Então, projetos oficiais, sei lá, e projetos independentes. Tem que pensar num nome bonito pra isso, num nome marketeável e tal. E duas abas, sabe? Sei lá. Tem uma coisa nesse sentido. E aí você separa esses projetos de editora dos projetos de autores. Porque aí, o apoiador pode escolher. Não, eu quero comprar um livro de uma editora ou eu quero comprar um livro de um autor independente que eu tô ajudando, sabe? Porque a relação é muito diferente. O da editora, ele pode comprar depois na livraria, se ele quiser, né? Sei lá, também tô chutando. Depende de como o apoiador pensa. Mas essa é a possibilidade do cara, né? Ele não achar que é tudo igual. O que acontece muito do apoiador achar que é tudo igual. Toda a mesma coisa. Porque muitas editoras, se não financiar o projeto, se não conseguir alcançar a meta, vai publicar mesmo assim, eles acham que o autor também faz isso. E não faz. Às vezes o autor não tem condição. Se não bater a meta, não consegue publicar. O apoiador não tem obrigação de saber isso, sabe? Quem tinha que dar um jeito de fazer isso funcionar são os autores, as editoras e especialmente a plataforma. Que eu acho que deveria se colocar um pouquinho mais nesse sentido pra ajudar esse ambiente a não ficar um ambiente problemático. Porque se ficar, pode causar o efeito contrário que é a galera demandada da plataforma. O que eu acho que é ruim pra todo mundo. Então, sei lá. Fica aí as minhas sugestões. Eu acho que a gente pode aprender muito olhando pra outras situações análogas. Então, o Airbnb e o Catarse tem muito em comum porque a trajetória de ascensão e não vou falar que queda porque os dois ainda funcionam muito bem. Mas de ascensão e estagnação talvez sejam similares. A gente pode aprender um com o outro e crescer junto pra que todo mundo possa fazer projetos no Catarse, lançar livros, viajar mais barato, conhecer gente nova em cidades diferentes e ficar feliz com como as coisas funcionam. E é isso, gente. A solução pro capitalismo é regulação. Senão, o capitalismo não funciona. Sinto informar a você, liberal, mas são dois exemplos claros de que capitalismo sem regulação explode. São bolhas que estouram e que poucas pessoas saem ganhando e a maioria esmagadora sai perdendo. Então, tem que regular. E é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Eu adoraria ouvir opiniões e soluções aqui nos comentários porque eu acho que essa solução faz sentido, mas talvez não faça. talvez tenha uma solução melhor. Então, proponho aqui, eu quero conversar sobre isso. Até porque eu estou usando os dois serviços, né? Eu preciso que o Airbnb funcione e preciso que a Tars também funcione. Se você não se inscreve no canal ainda, sua oportunidade está acontecendo agora porque eu falo aqui regularmente sobre arte, sobre rotina, sobre criatividade, sobre como ser uma pessoa mais artística no seu cotidiano. E é isso. Nos vemos, então, no próximo vídeo. Beijo no cérebro e até lá. Falou!